Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais um FicaDica, e uma FicaDica bem recente, pelo menos na data de hoje, 1 de 8 de 2024. Nós tivemos uma atualização aqui do Illustrator, justamente trazendo o que? O preenchimento de forma generativa e também vamos colocar a criação generativa. Então aqui ele já dá um preview, foi uma das novidades que nós tivemos aí recentemente, e para entender melhor o processo, eu vou abrir uma imagem aqui, é uma imagem que eu peguei da internet, tem um desenho simples, está vendo que ele é uma imagem PNG ou JPG. Então o primeiro passo aqui com a imagem selecionada, eu vou dar um traçado da imagem, padrão, vou dar um expandir, e vou dar um desagrupar. Para quê? Primeiro para mim tirar esse elemento de trás aqui. E com isso, eu vou selecionar aqui, e ele já me traz aqui em cima, preenchimento de forma generativa. Então eu vou colocar ali o seguinte, prompt, tá? Então ele dá aqui um tutorial, mas eu vou digitar ali, tá? Preencher com cores no estilo pop art. E vou pressionar enter. Ele vai levar o delay ali para fazer isso, você vai depender da tua máquina e da conexão, mas mais de máquina, né? Então ali de memória e processador, para ele poder fazer isso. É uma imagem simples, ela não tem muitos contornos, eu selecionei uma imagem mais simples aqui para o nosso vídeo. Aqui ele está levando um pouquinho mais de tempo, porque o programa que eu uso para gravar as aulas, ele, logicamente, é um programa que exige um pouco mais recursos de máquina, quando eu fiz isso testando. E ó, aqui ele trouxe uma primeira versão não tão interessante, mas aqui eu já tenho algo bem mais interessante, eu mesmo gostei, e uma mais interessante ainda. Então você vê que eu consigo criar novas formas e trabalhar elas aqui tranquilamente. Posso mudar aqui um pouquinho, ó. Preencher com cor, preencher com estilo pop art. Tá? Vamos dar um gerar aqui agora. E vamos esperar que ele vai fazer ali as outras imagens. Ele já começou a fazer o wireframe ali, tá vendo que ele ficou ali umas pontilhas, umas linhas. E aí eu tenho o que ele considerou como retrô, gostei das opções, ficou interessante. Aqui nem parece o primeiro desenho, então isso ficou muito bacana. A outra opção que eu tenho, deixa eu só criar aqui, é usar o prompt para gerar um desenho do zero. Mas vamos colocar uma imagem não tão pesada, em formato web mil por mil. E eu vou usar um prompt que eu usei hoje numa... Numa... Num teste que eu estava fazendo à tarde. Tá? E vai ser isso aqui, ó. Já que nós estamos em época de Olimpíadas. Eu vou vir aqui, ó. Gerar vetores, essa opção aqui. E o prompt é este aqui, ó. Criar um... Ali ficou o cavalo. Vamos colocar um cavalo mecânico. Tá vendo que eu não me preocupei nem muito com assentos aqui. Mas agora eu tô... Me tiro o cyberpunk voando sobre Paris. Eu tenho aqui por cena, por assunto, por icon, aqui ele me dá alguns exemplos. Mas eu vou dar só um gerar aqui. Ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Eu não criei um retângulo antes, tá? Se eu pudesse um retângulo ele ia fazer no tamanho que eu criei ali. Eu coloquei desta forma. Só mais um tempinho. E, ó. Esses foram os resultados. Então, eu tenho este primeiro aqui. Esse segundo. E esse. Vamos mudar um pouquinho. Já que nós estamos com o cavalo aqui, né? Ó. Beleza. Eu posso criar aqui um outro. Gerar vetores, né? Vamos pedir uma cena agora. Cri. Uma. Paris. Na época. Da Revolução Francesa. Então, eu fiz uma cena. Ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Ó. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Só pra ele terminar de criar, tá? E daí eu já retorno. Já tá terminando. Não vai ser necessário. Só mais um pouquinho. Ele já tá ali, ó. Já criou três cenas aqui. E, ó. E jogou ali. Aqui eu só simplesmente posso chamar aqui nas camadas e fazer uma troca. Pra gente ver como tá ficando. E aí eu teria a minha cena completa. Como o meu cavalo acabou ficando ali também com a torre Enfield. Então, acabou ficando duplicado, né? Eu poderia desagrupar ele. Ou ver aqui se tem algum cavalo que tá sem. Não. Todos estão com a torre. Mas nada impede que eu possa editar aqui esse cavalo. E tirar ele dali. E eu vou montando a minha cena. Então, basta eu chamar aqui nas camadas. Tá aqui o meu cavalo. Só deixa eu ver onde tá essa... A torre aqui. Ele tá como um grupo. É... Vou dar um pouquinho de trabalho. Localizando ela até que eu te dou um control. Só pra pegar onde ele pegou aqui, ó. Aqui daria um trabalho meio grande pra mim descobrir onde tá toda a torre, tá? Então, aqui nem tanto. Essa parte aqui. E faltou só um topo dela. Deixa eu ver, né? Essa aqui é do cavalo. Esse aqui. Dá um control ali pra pegar onde ela tá. Ela tá aqui embaixo, ó. Não, não é aquele ali, não. Deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho maior. Aí fica mais fácil. Control tá aqui, ó. Aí elas são pedacinhos bem pequenos ali que eu tenho que tirar. Pra que esse amarelo também é. Esse não. Esse também era. Pronto. Então, já tem ali as duas cenas sendo colocadas. Isso aqui, gente, vai dar um ganho de falar. Ah, mas isso aqui vai tirar a criatividade. Concordo em partes, tá? Porque o artista vai continuar exigindo. Vai existindo. Mas só o fato de você ter um prompt que te facilite mais é outra realidade. Beleza, gente? Por esta aula é isto. Agradeço a todos. E até a próxima. Agradeço a todos. Obrigado.